Olá, seja bem-vindo ao resumo das principais notícias da semana aqui em Lauro de Freitas. Na segunda-feira, os caminhoneiros deram início a uma greve que já dura cinco dias, a fim de reivindicar uma política permanente de controle do preço do diesel, o fim da cobrança de pedágio para eixos suspensos e a aprovação do projeto de lei que define um valor mínimo a ser pago por cada frete. Os reflexos da greve estão sendo vistos em todo o país. Na noite de ontem, os postos de Lauro de Freitas acumularam filas quilométricas para o abastecimento e alguns ficaram até sem os produtos. Para intensificar a cobertura vacinal contra a gripe H1N1, que já causou a morte de 18 pessoas na Bahia, a Prefeitura de Lauro de Freitas realiza neste sábado o Dia D Municipal, com foco principal em gestantes e crianças. Lauro de Freitas já imunizou 72% do público-alvo, um dos maiores percentuais entre os municípios baianos. Mas a Secretaria Municipal de Saúde está empenhada em atingir a meta de 90%. E é claro que não pode faltar a nossa dica para agitar o seu fim de semana. Neste sábado acontece na Arena Parque Gourmet o tributo a Luiz Gonzaga e Dominguinhos, a partir das 21 horas, com entrada gratuita. Não fique de fora! E você também pode colaborar com a LFTV. Envie fotos, mensagens e vídeos para o nosso WhatsApp. O número é 992695292. Para mais informações, acesse o nosso site, lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e até a semana que vem!